O problema 3 é um problema também que envolve cálculo de esfericidade. É um problema simples, apesar de parecer complexo. É um problema que vai exigir um pouquinho mais de organização dos dados, porque nesse caso a gente não tem uma figura com formato geométrico conhecido, diferente das figuras que foram consideradas no problema 2. Aqui a gente tem uma figura no formato de L, onde não existem equações para que sejam determinadas a área e o volume de partículas com esse formato. Então aqui a gente vai ter que organizar um pouquinho diferente, mas o raciocínio não vai mudar. O problema fornece aqui algumas das dimensões dessa partícula. Através dessas dimensões é possível a gente determinar dimensões específicas, mesmo que a gente fragmente essas partículas em duas ou mais. No caso, aqui nesse caso, a gente poderia fragmentar em duas, a gente vai fazer isso em duas. Bom, o cálculo da esfericidade, pela teoria, comparando uma partícula não esférica com uma partícula esférica, é a relação entre a área superficial que uma esfera apresenta, onde o volume dessa esfera seja igual ao volume da partícula que a gente está avaliando. Então, se a gente determina o volume dessa partícula que a gente está considerando, a gente tem como determinar o diâmetro da esfera correspondente a esse volume. Com o diâmetro correspondente, é possível calcular qual é a área dessa esfera. Entendo a área da esfera e a área da partícula, o problema está resolvido. Para resolver esse problema, eu optei em fragmentar essa partícula em duas. Então, a gente teria, para avaliação dos dados e organização dos dados para os cálculos do problema, duas partículas independentes, onde na prática a gente teria uma só, duas partículas unidas, formando uma única partícula, que é a partícula de formato geométrico original dada no problema. Quando a gente divide essa partícula em duas, observe que aqui a gente tem uma marcação em tom avermelhado, que foi feito propositalmente para identificar o que não vai fazer parte do cálculo da área superficial. O que seria a área superficial? Se a gente mergulhar essa partícula em um copo com água, por exemplo, e supondo que essa partícula não seja porosa, ela seja macia, um inerte maciço, o que vai acontecer com a superfície dessa partícula? Apenas o que está por fora dessa partícula vai entrar em contato com o líquido. Então, o líquido vai molhar apenas as paredes externas dessa partícula. Quando a gente divide a partícula em duas, se, no caso, eu mergulhar essas partículas independentemente, essa região aqui vai entrar em contato com o líquido, assim como esta também. Acontece que a partícula não é dividida. Essa partícula está colada nessa outra área aqui. Então, a área da figura 1, a área vermelha da figura 1, está colada com a vermelha da figura 2. E, por esse motivo, essa área aqui não faz parte da quantificação da área superficial dessas duas partículas. E a gente vai precisar considerar essas áreas e diminuir do valor total dessas partículas. O cálculo para a área do paralelepípedo 1, que seria a figura 1, que eu estou chamando, é facilmente determinado aqui. É duas vezes a área correspondente a essa região. A gente tem uma área aqui, que é igual à área do lado oposto. A gente tem mais a área correspondente a esta região, onde a gente também tem duas. Aqui embaixo é exatamente igual à de cima. E a gente tem essa área aqui, que é exatamente igual à área das costas da partícula, dessa figura. Só que aqui a gente está considerando, quando a gente multiplica por 2, a gente considera a área toda dessa região. Mas a gente tem que desconsiderar essa área. Então, a gente diminui justamente desse valor correspondente. Ou seja, 2 vezes 2,5, que é a altura correspondente dessa partícula. Isso me dá uma área de 41 cm². Fazendo o mesmo para a figura 2, a gente vai obter uma área de 50 cm². Lembrando que aqui a gente vai diminuir dessa área, que é a mesma área que a gente diminuiu na figura 1, que inclusive está repetido. Somando as duas áreas, a gente obtém uma área total de 91 cm². Então, essa partícula aqui, ela vai apresentar uma área superficial total de 91 cm². A gente pode somar os volumes das duas partículas, das duas figuras independentes, já que a soma dos volumes vai dar o volume total. Nesse caso, a gente não vai diminuir dessa região. A gente não está considerando aqui superficial, área superficial. A gente está considerando volume, a gente está considerando profundidade. Então, se eu pegar e abrir uma tampa aqui em cima e encher de líquido, todo esse volume vai ser ocupado. Então, eu considero todas as dimensões, assim como na figura 2. Então, na partícula 1, a gente obtém um volume de 20 cm³, enquanto que na partícula 2, a gente obtém um volume de 25 cm³. Isso me dá um volume total de 45 cm³. Agora, o nosso problema já está quase resolvido, porque especificamente para esse problema, a maior dificuldade talvez seria organizar os dados para quantificar esse volume. E a gente acaba de fazer isso. Pela definição, deve existir uma igualdade entre o volume da esfera e do volume da partícula. O volume da partícula a gente acabou de calcular. O volume da esfera, a gente sabe que é uma função do diâmetro. Isolando esse diâmetro, obtemos um valor para a esfera correspondente a este volume de 45 cm³. Com o diâmetro determinado, é possível a gente determinar a área correspondente, a área superficial dessa esfera correspondente a este diâmetro, que dá 61,18 cm². Agora, o nosso problema está resolvido, porque o que a gente precisa, a gente já tem calculado, que é a área superficial da esfera, que apresente o mesmo volume da partícula, e a área superficial da partícula. Substituindo os valores, a gente obtém uma esfericidade de 0,672. Poderíamos também ter aplicado direto na equação, a equação que considera o diâmetro equivalente. Lembrando que esse diâmetro equivalente é uma função do volume da partícula. Substituindo os valores, Vp e Ap, que a gente já calculou, a gente obtém o mesmo resultado, a mesma resposta. Então, o problema está finalizado. Ousalém vai para o fim, Vamos lá!